Amigos libertários, meu nome é Roberto Pantoggi Você está assistindo a sucesso.com com 3 S Não vamos esquecer de assinar e favoritar o canal Clica naquele negocinho lá, tem um sino no Youtube agora Clica lá, clica lá e dá like, dá like E também né gente, entra lá no site para você descobrir como é que você pode Aprender maneiras de ser mais livre e ter uma vida melhor Nossa, estou parecendo um papo de autoajuda Estou parecendo o Érico Rocha falando aqui né Mas não é essa a minha intenção hein gente, eu não sou a BelPS não tá Mas entra lá que é legal, acho que você vai gostar É voluntário, é voluntário, não estou te impondo nada Não estou cobrando impostos para você entrar lá Então pessoal, para quem não sabe né, eu vou casar E aí eu peguei e fui em vários, eu estou frequentando várias empresas de casamento E eu fiquei impressionado com a qualidade e o profissionalismo dessas empresas né É engraçado que a gente vive num país tão fechado né, que é tão difícil fazer negócio E ao mesmo tempo tem tantos empreendedores brilhantes que estão correndo atrás aí né De fazer a diferença né, o mercado não para, o mercado não para né, o Estado tenta acabar com o mercado Mas ele não para, as pessoas querem ganhar dinheiro né, querem prosperar, querem fazer a diferença E elas vão atrás e elas fazem a diferença né, mesmo com o Estado e mesmo num país tão fechado Então assim, o mercado não para, isso é incrível E aí o mais legal né, que a maneira como que eles se comportam Eu fico estudando né, eu adoro o comportamento do consumidor Agora imagina o comportamento do vendedor, que é muito mais interessante Que são pessoas muito mais sofisticadas né, que aprenderam a como né, agradar o cliente Encantar o cliente Então imagina, um cara que cobra um serviço baixo, cobra 20 mil reais para prestar um serviço Cobra no mínimo esse valor, ou seja, é um vendedor muito sofisticado né, um empresário muito profissional Então você sempre fica observando né, como é que eles se comportam, como é que eles se falam E a primeira coisa que você vê né, é que primeiro, eles são pessoas assim, tem uma habilidade de relacionamento enorme Eles sabem como se comportar, como falar com você, como fazer amizade, como ser agradável Isso é uma habilidade básica para um vendedor E eles tem essa habilidade Outra coisa muito legal né, o espaço O lugar que eles vendem né, os produtos e os projetos dele é incrível Todo escritório que eu fui são escritórios maravilhosos né, tudo muito legal Até a caneta que o cara escreve para você assinar o contrato Tudo muito bonito né, o cara vende o sonho muito bem Então o espaço é o segundo ponto muito interessante E o terceiro ponto é a maneira como ele prospecta clientes Então assim, ontem né, eu fui num evento Eu fui num evento aí de noivas né, ou seja, para ver vestidos de noivas, para minha esposa né E eu fiquei impressionado com o evento Eu acredito que o evento deve ter custado em torno do meio milhão de reais Meio milhão de reais E aí algumas empresas né, o evento era desse A gente chama estilista né, estilista de vestidos de noiva Ou seja, ele era o principal ali né, o ator principal daquele evento Mas ele trouxe várias empresas parceiras Ou seja, uma empresa que bancou o buffet Uma empresa que bancou a segurança Iluminação, filmagem Todo mundo trabalhou junto em parceria E todo mundo fez o evento junto Mas eu fiquei impressionado com a quantidade de dinheiro Que eles gastaram apenas para prospectar clientes E não só isso né Porque o interessante é que ainda por cima nesse evento Não tinham tantos clientes assim potencial né A maior parte dos clientes que estavam lá Desculpa, a maior parte dos convidados Muitos não eram clientes Eram por exemplo, jornalistas, formadores de opinião Ou seja, a intenção deles na verdade Não era nem tanto captar cliente naquele espaço Mas que aquele evento saísse em todos os jornais Que todo mundo comentasse Que todo mundo divulgasse no Instagram Inclusive se você quiser ver agora Agora, nesse exato momento né Porque ainda dá tempo Porque tem aquele Instagram Stories né Vou até fazer um vídeo sobre isso Instagram versus Snapchat Se você quiser ver agora No Instagram Stories Você vai ver inclusive né As fotos do evento Eu tirei fotos né Inclusive tá no meu Instagram Pra quem nunca entrou no meu Instagram O meu Instagram é Instagram.com Barra Hack do dia H-A-C-K Hack do dia né Eu tento dar um hack Todo dia pra você Bem legal né E aqui no YouTube Hack da semana Eu vou até colocar Acho que já tá esse nome Hack da semana Eu quero hackear a sua vida Essa é a minha intenção Mas de qualquer forma É muito legal né E aí eu te pergunto amigo Quanto é que você gasta Pra prospectar novos clientes Quanto é que você gasta Pra conseguir novos clientes E eu cheguei a conclusão Que eu gasto muito pouco Eu acho que eu gasto muito do meu próprio tempo né Aqui gerando conteúdo Que não existe maneira melhor De você captar novos clientes Do que você ser um mentor pra ele Não é verdade Você ensinar ele Você tem que gravar vídeo no YouTube Ainda dá tempo meu amigo Ainda tem muito mercado pra isso E ainda tem muitos né Segmentos e nichos de mercado Pra você trabalhar E lembra que é ilimitado Podem ter milhares de Roberto Espantojas No YouTube Que isso não vai mudar nada Mas de qualquer forma Eu tô querendo dizer Que você deve arrumar maneiras sofisticadas De atrair novos clientes E esses caras são muito grandes E ganham muito dinheiro E cobram 40 mil no vestido né Cobram sei lá 100 mil no evento Porque eles sabem se vender Porque eles sabem como prospectar cliente E fica essa dica aí né Essas três habilidades Pra você aumentar o seu faturamento né Espero que você use isso ao seu favor E o mais importante Que você coloque isso em prática E a gente vai fazer isso em prática A gente vai fazer isso em prática Então eu acho que a gente vai fazer isso em prática